Salvações, bem-vindo ao Blast XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Guarafuá pra você. E bom, no último episódio, no último episódio revivemos a bruxa lá do Bosque, a Freya, reviveu a cabeça do Mime. E o último vídeo deu muito, mas muito problema de desempenho do jogo. Então, eu estou no Playstation 4 velho, cansado. O Playstation 4 é o primeiro, o Playstation 4 Fat, e ele sofre um pouquinho, não só por conta da idade, porque ele já está bem velhinho, mas porque, né, ele fica muito forte. E bom, como dá pra ver, a imagem está mais esverdeada, a qualidade da imagem vai estar bem pior em comparação aos outros vídeos. Tem que lembrar de falar disso. Bom, vai ser assim, né, vai ser assim daqui pra frente. Infelizmente, né, daqui pro final do jogo vai ser assim, eu não vou voltar pro PC, porque eu gravei, né, pra ser sincero, eu gravei a parte do Tamor, né, da gente indo até o Tamor no PC. Só que o bagulho parecia uma apresentação de PowerPoint. Não o jogo em si, mas o vídeo de tanto travamento. Mesmo o jogo ficando estável em 30, estava entre aspas, né, 30 FPS, às vezes caía pra 28, 27, às vezes caía pra 15, como no último vídeo. Então, eu desisti, eu estou desistindo do PC. E vamos continuar a nossa jornada aqui no Playstation 4. E esse Cleitão aqui, ele está um pouco diferente daquele lá. Eu peguei alguns combos a mais, se eu não me engano, eu fiz um pouco mais de dinheiro com esse Cleitão aqui. Em comparação com o do... Com o do PC. Vou pegar a missão secundária desse piroca aqui. Só por... Só por pegar mesmo. Minha querida Gullvig me chama. Vou fazer ela só depois em off. Mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro, tornem minha Gullvig completa. Che que a gente pegue os ossos dela? Que nojo. A magia Seydra de Gullvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Sério? Como? Garoto, eu sinto seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte. Mesmo que por um tempo. Garoto, vamos embora. Eles levaram três ossos da minha amada Gullvig e os espalharam pelo lago. A missão da Gullvig é chata. Entrada aos ossos, criança. Não só porque no final esse arrombado engana a gente, mas bem chatinho. Achar os ossos. Ah, e também esqueci de falar. Agora que eu lembrei disso. E é bem possível que no meu áudio, quando estiver aberto, váse o barulho do Playstation 4 gritando. Ataque, atrás de você! Ataque, atrás de você! Ataque, atrás de você! Ataque, atrás de você! Minha bela Gullvig! Isso foi bom! Esse reino sofre sem seu espírito! Vai! O que acha de procurar esses ossos? Por quê? Você não ouviu? Daria pra falar com a mamãe de novo. Se a gente ficar de olho enquanto... Procure se quiser, garoto. Não vou me distrair com essa bobagem. Ele não vai se distrair com essa bobagem. Tá. Quero nem imaginar o quanto... Essa imagem vai estar ver, e mesmo eu ajeitando a saturação antes de iniciar a gravação, o resultado final sempre é decepcionante. Mas ou o filho não tivesse medo de dizer, seja como for, uma discussão entre eles fugiu do controle, e Tamur, sobrecarregado, doveu o filho, então fugiu na noite. Envergonhado e arrependido, Tamur foi atrás do filho, mas em seu estado emocional, logo se viu perdido e sozinho em Midgard. Infelizmente, ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite. Tão longe de casa. Thor! E aí, o que aconteceu depois? Você vai ver. Thor o matou. Ah, não. Ele caiu em uma vila? Sim. Quando Tamur caiu, esmagou um lugar encantador que venerava o deus Vanir em Horde. Thor ficou com crédito por ter planejado isso, mas na verdade o canalha só teve sorte. O canalha só teve sorte. Essa parte aqui no computador tava travando completamente. Tá um... Tá um... Um uvo. Um golfe. Uma criatura perigosa. Vamos derrotá-la juntos. Com calma. Porra, moleque. Com parte do calma, você não escutou. Pronto, indo a quatro. Ih, meu parceiro. O outro é o meu parceiro. Ok. Precisamos de um cincel? A ponta de um, sim. Um cinzéu bem gigante. Bem gigante. Ok, moleque. Aquele cristal no anel do gigante parece promissor. Sim, sim, sim. Prima! O que é isso? Ácido sóleo. Ácido não. Aço. Eu não sei porquê. Eu sempre falo ácido. Por alguma razão. Porrice, né? Estava reparando enquanto editava os outros vídeos. Bom. E os sobreviventes? Ah, Tamor era um gigante de gelo. Quando morreu, seu último suspiro congelou tudo. Ok. Oh, cacete. Na corrente. Na verdade, não é na corrente, não. Burro. É aqui. Minésia. Fiz essa porra ontem. Olha pra cima. Pra cima? O que é isso aqui? Bafoneiras. Não. Pra cima? Por que pra cima, moleque? Tá maluco? Tem balde aqui? Acho que é pra eu subir, né? Pensei que ele ia falar... Olha pra cima e ia ter um corvo. Não lembro a localização dos corvos. São 51. Lá está ele. Encontrem a ponta do cinzel. Precisamos dessa magia. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O houve lá atrás de você. Falkly. O que ainda está aí? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha para cima. O que é isso? É isso? É isso aí. O que é isso? Droga, demônio Saí de perto dele Eles são uns caras de saco Porra, ainda tem ruim, cara Nível dele é muito alto Nível dele é muito alto não, no meu caso meu nível é muito baixo Tá, isso foi difícil É fácil Opa, legal isso Deixa eu equipar Força A defesa Recarga Defesa Eu sei que esses negocinhos aqui geralmente tem um efeito secundário, mas Não estou muito interessado neles não Atreus, siga-me Que que é isso? Serrunas Sim, sim, sim A gente vai mexer moleque, relaxa Baixa Sem se afobar Vai ajudar Mas antes A gente tem que liberar os bagulhos É o que aquilo ali? Um M de lado, um R deitado e um... Uma seta Esse aqui é a seta Merda Merda Pro outro lado Só tô pegando essas paradas aqui porque Essa aqui é uma área que eu não vou voltar Essa área aqui em específico eu não vou voltar tão cedo Se é que eu vou voltar Porra ali Porra ali Deixa aquilo ali Vê lá moleque Consegue ler isso? Para Njordy reconhecemos a dádiva dos mares Ah sim, dizem que Njordy acalmou os ventos e mares para os pescadores Por isso ele era adorado e venerado aqui Tá bom Tá bom Vamos lá Porra aí E isso aqui é? Marca do patrulheiro Mestre do machado Vai que vale a pena Esse aqui é dos elfos, não? Não Recarga 5 É, vale a pena Perder um pouco de defesa Não faz diferença, nosso nível tá baixo então a gente vai tomar muito dano Independente do que Pegar aquilo ali Pegar aquilo ali e tenho que levar lá para o Encaixe lá Essa área aqui no vídeo que eu descartei no PC Era sugado cara Sugado Eu fico triste Porque agora Os vídeos vão ficar esverdeados então Deixa isso aí Mas na verdade peraí Ah tá, 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 tá Coelho dos reinos Tá Pensei que esse aqui ia sair inimigo nível alto Estava enganado É, tudo explorado Olha o Sakene Precisa de grana Grana cê faz, nem cê sai Cabeça de Tamor Cabeça de Tamor Como descemos lá? Eu tenho um plano Sério? Não fique tão surpreso Sem ofensas cara Mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão Passaria por todo esse gelo Então Thor é um imbecil Isso vai ser interessante Garoto Drunk Drunk é a sua esquerda Estava em seguida Não fique mais Nos deus Estava em seguida Estava em seguida Estava em seguida Tá Está em seguida Estava em seguida Boa, moleque! Porra, estou tentando defender, não está aí. Vai lá. Boa! 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 Uma luta difícil. Nossa, mas que... Intensa essa luta. Aqui, pega. Mas que desperdício de uma bela maçã. Como não te viram? Não tem onde se esconder. Ah, isso. É um pequeno truque do meu povo. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reinos. E a mente não consegue entender. Então... Ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Mas... Acho que não funciona em dragões. Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar pra ele que sim. O Brock perguntou de mim? Ele tava com bafo de hidromel. Você deixou ele mexer de novo. Então, vamos lá. Por isso que o Brock estava no templo depois que a água abaixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. Eu preciso de silêncio absoluto pra isso. Prontinho. Marca dos anões mais um. Essa é o que? A quarta vez? Terceira? Não sei, não lembro. Não lembro mesmo. Tem um jeito de chegar até o martelo. Ah, martelo. Mas tomem bastante cuidado no depósito. Eu não quero perder meus clientes mais fiéis. Os únicos clientes, né? Houve uma coisa aqui que fala nisso. O arco de garra falta só um nível, né? Dinheiro tem, mas falta o aço endurecido de Svartavain. É, não vai rolar agora. Amadura de peitoral. Ah, olha só. Apareceu as de... Ah, as de múspel. Placas de Volunder. Força 10, força 14. Força 10, defesa 36. Uma foneira de flamengente de magma. Acho que essa aqui é melhor, né? Não, essa aqui é melhor. É 24 e T1. Vitalidade. Alfaneiras rúnicas. Enânicas. 14, 12, 32, 6. Defensor, ancestrais. Placas de metal, 20. A placa de metal é força e defesa, basicamente. Rúnicas enânicas. Talvez valha a pena pegar essa aqui. Pelo menos... Por enquanto. Pelo menos por enquanto, vai. Vou pegar essas aqui só por enquanto. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Equipo aí. O foda é que... Quando a gente pega as outras... Podimento é diferente. Ancestral. Ah, dá pra fazer uma pasta ancestral. Não vale a pena. Não vale a pena. Ancestral não vale a pena porque tem que caçar um montão de ancestral. E mesmo assim ainda não é a certeza que você vai conseguir. Criar todos os set. É horrível. Está no nível 3. Isso é bom. Muito bom. Essas de múltiplo não vai valer a pena pegar. O molequinho. Ah, não. Não faz diferença pra mim. Pomo do Machado. Ah, eu ainda não tinha olhado o Pomo do Machado nesse meu save do PS4. Pode equipar o Pomo do Senhor. É, não tá, tá. Tudo isso aí a gente já viu. Flamigêncio de Surtur. Brasa Ardente. Punho da Restauração. Saúde do Estirador. Força, Vitalidade. Força. Força, Defesa e Vitalidade. Força, Runica e Sorte. Força, Inimigo no Ar. Força, Vitalidade e Sorte. Força, Vitalidade. Força, 8 e Sorte e 10. Ah, o talho do Carrasco. Realidade e Sorte. Vamos pra esse aqui. Isso aqui, pá. Os bons a gente só vai pegar depois de um tempo. O que é que isso aqui faz? Eu quero reclarar que os ataques rônicos estão em efeito passivo que aumenta o único ataque. Não é interessante. Único 6, Defesa... Defesa 6. O que eu tô usando é único... Não, é Defesa 8 e Sorte 12. Não, vou ficar com o meu mesmo. Ok. Ah, mas ele não tem o espaço. Puta que pariu. Tem que aprimorar. Caralho. Quanto é que custa pra aprimorar isso? Armadura de peitoral. Não. Pulso. Sólido. Peraí. Se me permite dizer... É, dá pra melhorar mais ainda. É, dá pra melhorar pra caramba. Eu vou fazer isso... Isso em off. Não vou fazer em vídeo não, senão... Vou ficar perdendo mais tempo ainda. E o vídeo já vai pegar 30 minutos. Consegue adivinhar? Te conhecendo não envolve ficar parado aqui. É só liberar o espaço. Exato. E aí a gente... Encerra. Não é não? Aqui, porra. Eu tava falando um bagulho e acabou cortando ele. Tá bom. A gente vai continuar aqui, né? Liberar o machado. Quebrar a porra toda. Tudo aquilo que todo mundo já conhece. Mas isso aí vai ficar para o próximo episódio. Eu sei que eu enrolei bastante aqui nesse final ali na lojinha. Mas... Queria melhorar ele... Não agora. Queria melhorar só depois. Mas como eu não quero ficar correndo o risco de ficar morrendo à toa... Vou pegar lá uma armadura boa agora. Mas bom. Por enquanto é isso. Dê um like e se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou deslike, caso não tenha gostado. E até... O próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.